Auxiliando também a população, incentivando. A lei que é a OAB, ela sempre está à frente, né, César, de projetos ou iniciativas para a comunidade, né? E falando mais especificamente do advogado, César, primeiramente, prazer tê-lo aqui, vou conversar com ele. Esses convênios, qual a importância de uma entidade como a OAB ter um convênio? O que que resulta, não só para os advogados, mas também resulta ali para o equilíbrio de uma situação tão forte, tão importante como a OAB dentro da cidade, por exemplo? Olha, Sérgio, primeiro, um prazer estar de novo aqui no programa, né, sempre um prestígio muito grande estar aqui com você e com os demais, com o Gabriel também. A nossa diretoria, ela teve uma preocupação muito grande, né, de que nós transpuséssemos os muros da ordem, porque é claro que nós temos mais de 90 comissões aqui, uma preocupação muito grande em palestras, cursos, né, em que a gente possa trazer aprimoramento para os advogados, principalmente para os jovens advogados, inclusive, mas, sobretudo, que nós pudéssemos também levar o conhecimento para a sociedade. Então, através da minha pasta, da pasta do Gabriel, nós firmamos convênios importantes para que os órgãos também do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, né, pudessem ter uma participação maior da nossa entidade. E participação essa, claro, que leva conhecimento para a sociedade e que traz maior justiça, maior igualdade às pessoas. Quando elas têm acesso aos seus direitos, fica muito mais fácil, claro, delas terem um manejo tranquilo no seu dia a dia. Eu vejo também como um funcionamento econômico, né, Silvio, porque a OAB, a partir do momento em que há um convênio, é uma procura, né, então tem uma oferta que, às vezes, essa oferta tem um obstáculo, tem um muro. E um atrativo para quem tem, por exemplo, nós temos uma classe numerosa. O atrativo desses convênios é um fator de equilíbrio econômico dentro da nossa sociedade. Bom, se você tem algo que pode beneficiar, muita mais gente vai atrás, né? Com certeza. Serginho, primeiramente agradecer o convite, é um prazer estar do lado de dois grandes amigos aqui, César, Sérgio. A gente disse que essa diretoria tem a sensibilização tanto de batalhar e buscar a melhoria da qualificação técnico-profissional para o advogado, mas também para a nossa sociedade, né? A gente busca e tem buscado sempre ampliar, né, os convênios que já existiam outrora, mas criar novos convênios para que a gente pudesse fortalecer, né, a educação, tanto financeira também, mas principalmente a conscientização, né, da cidadania, dos direitos para a sociedade de maneira ampla, né? O César vai conseguir esboçar para a gente, né, esses grandes convênios que ele citou, porque foi bastante coisa legal que a gente conseguiu entregar. É, tem um específico que eu queria falar, um grande amigo saudoso que foi muito embora muito cedo, o Fábio, o Fábio Solito, companheiro de longa data, e aí que nos deixou, infelizmente. Mas o Fábio deixou um legado, o Fábio era um cara que lutava bastante, um cara sempre, digamos, proativo, proativo à comunidade, né? Ter certeza para o advogado, para o munícipe, e nada mais justo que ter um projeto com o nome dele, assim como uma forma de homenagem a uma pessoa realmente que lutou bastante. Sem dúvida, né, Fábio, nosso colega, né, parceiro de sempre, que deixou um legado muito grande, uma preocupação também com o engajamento da ordem, mas também com a qualificação dos servidores, né? Ele como ex-servidor, por exemplo, do Legislativo, então nós, quando firmamos o convênio com a atual diretoria, colocamos o nome dele, claro, para homenageá-lo, nada mais justo, e esse convênio em específico, chamado Programa Fábio Solito, leva à capacitação dos servidores de maneira absolutamente gratuita. Então, nós utilizamos as mais de 90 comissões que temos aqui à disposição, e uma vez por mês, há palestras, né, lá no Legislativo, para que os servidores possam se aprimorar, né? Até porque, claro, eles prestam um serviço à população, à sociedade, e eles, com aprimoramento, com maior conhecimento, vão dar um serviço de maior qualidade. Muito legal, César, porque hoje nós estamos passando por uma transição dentro da própria profissão, dentro da advocacia, muita coisa deixou de existir, muita coisa se torna agora rotineira, e essa busca, seja por convênios e capacitação, ou mesmo para ajudar a parte que você tem de lazer e tudo mais, a parte social, mas essa busca é muito importante para dar novos ares para os advogados, que estão aqui já há algum tempo e estão chegando. É muito difícil, quando você tinha alguns determinados, nossas funções eram bem determinadas, tinha o fórum, precisavam do cartório, hoje tem inteligência artificial, tem diminuição de algumas atividades que o advogado fazia, e ele tem que buscar outro. Muito dinâmico, né? Muito, e esse é um papel muito importante que vocês fazem, para a gente capacitar e buscar, não é só capacitar, primeiro tem que atrair coisas que vão para o universo, onde os advogados falam, o que eu vou fazer? E aí, essa fomentação é muito importante. Sem dúvida, é uma preocupação muito grande, né? Que a gente tem com os advogados, mas também com a sociedade. Então a gente tem que sair, como você mesmo citou, a questão das novas ferramentas tecnológicas, né? Nós firmamos um convênio inédito com o Executivo, em relação ao Parque Tecnológico. Então hoje o advogado, claro, pensando também na nossa classe, ele tem mais um ponto lá no Parque Tecnológico, para que ele possa trabalhar de maneira absolutamente gratuita. Ele tem um computador com o selo da ordem, onde ele tem a preferência na utilização, ele tem salas também, onde ele pode fazer reuniões, eventos, inclusive utilizamos lá o auditório que está ímpar, assim, super bem reformado, para algumas palestras, inclusive, da nossa casa. Mas a preocupação maior é que, em médio e longo prazo, nós utilizamos todo o serviço do Parque Tecnológico para criar novas ferramentas para auxiliar o advogado. Então, olha, eu preciso de um programa para me auxiliar no financeiro, eu preciso de um programa para fazer contagem de prazo, e por aí vai. Questões do nosso dia a dia, a gente utiliza ali os desenvolvedores, junto com as universidades que lá estão, para criar esses programas para advocacia. Além do treinamento também, de chat GPT, de tantos outros, outras ferramentas que já são realidade, e que outrora falaram, ah, essas ferramentas vão dificultar o nosso dia a dia. Acho que, pelo contrário, essas ferramentas vêm para que nós, advogados, possamos utilizá-las para dar uma melhor prestação para o nosso cliente. É, eu estive conversando com o Gabriel Miceli, que está à frente do Parque Tecnológico, e ele estava realmente pontuando os caminhos, pontuando a importância de você ter um parque tecnológico, um atrativo para as próximas. O que a gente tem que imaginar é que muita coisa, não é que já mudou, muita coisa já mudou, e nós temos que nos adaptar, adequar ao novo mundo, né? E isso é algo assim que sempre me traz uma reflexão com relação ao futuro da advocacia, realmente, porque a gente acaba ficando num... Nós estamos tão engessados na questão burocrática do judiciário, e, por outro lado, quando a gente olha, a gente tem que procurar novos caminhos para implementar. É uma dificuldade, e eu acho que a função de vocês aí, realmente também é auxiliar e procurar novos, seja convênios, novas parcerias, para esse futuro, né, Gabriel? A gente tem que tentar identificar quais são as atualidades, né? Tanto da sociedade, quanto da advocacia, para que a gente possa acompanhar, né, César? O dinamismo da advocacia, que ele possa acompanhar o desenvolvimento da sociedade, né? Esse que é o nosso grande objetivo. O César citou a questão dos convênios, principalmente esse convênio com o parque tecnológico, e a gente também está ligando esse convênio do parque tecnológico com a necessidade de fomentar a economia da nossa cidade, porque a gente está gerando engajamento com universidades, com universitários, e aí a gente está desenvolvendo, né, parcerias, programas, né, para que os universitários possam se engajar com uma demanda que a gente já tem, que é a demanda dos advogados. Então, a gente está conseguindo criar essa sinergia, né? A gente já tem a demanda, a gente tem estudantes, né, escolas e faculdades engajados em resolver essas demandas para que a gente possa unir as necessidades, né? Essa movimentação é importante, porque se eu lembrar, sei lá, 20 anos atrás, era bem determinado. Olha, você tinha a Comissão de Direito Civil, de Processo Civil, os códigos, por exemplo, mais de 20 anos atrás não tinham mudado. Então, você tinha o mesmo tipo de assunto, a única coisa que causava isso, ah, no final dos anos 90, eram, quando aplicavam, não, era o código do consumidor que demoraram para se aplicar direitinho, mas você não tinha, não houve uma mudança estrutural na sociedade e a tecnologia mudou isso daí. Então, é muito importante essa movimentação, porque se você ficar estático, vai passar por cima de todo mundo e não tem jeito. Agora, eu queria até, para a gente finalizar, eu queria ser uma pergunta que eu faço até individualmente para as pessoas, porque daqui a pouco ainda está acabando o mandato, e aí são três anos, o César já esteve aqui, mas teve uma função hoje maior, que exigiu mais o Gabriel também. Eu, assim, individualmente, César, como que foi estar à frente, profissionalmente e pessoalmente, à frente, porque a gente vê situações que a gente não imagina, quando está no nosso escritório, dentro de uma advocacia, dentro da subsessão. Como que isso aí te impactou? Como que foi ficar três anos à frente? Qual o reflexo disso? Olha, Sardinha, acho que, primeiro, é uma sensação de dever cumprido, mas, sobretudo, de muita honra em poder sempre representar a instituição. Tentamos aí fazer o melhor trabalho possível, acho que ficou... Estou bastante satisfeito com o que foi entregue, então, se a gente olhar em todos os níveis, no âmbito do Legislativo, fizemos o programa Fabsolito, no Executivo, renovamos e ampliamos o Cadoge, aumentamos as nossas cadeiras nos conselhos municipais e firmamos esse convênio inédito com o Parque Tecnológico, firmamos também um convênio com a Associação Comercial Jovem, no sentido de que os advogados pudessem ter acesso a todos os cursos de maneira gratuita. preocupados também, claro, com o lazer dos advogados, nós firmamos um convênio com o Clube dos Ingleses, onde o advogado pode adentrar sem pagar a famosa joia, apenas a mensalidade. Então, assim, foram inúmeros avanços que tivemos, inclusive até citando o próprio Judiciário, a implementação aqui da vara de violência contra a mulher e família. Então, a gente tem avanços em todos os cenários, a digitalização dos processos. Então, são muitos convênios, foram muitos avanços, ficamos atentos às necessidades do advogado e da sociedade e, para mim, foi realmente muito prazeroso, muito satisfatório fazer esse trabalho, principalmente para ajudar a advocacia, ajudar os homens advogados, ajudar aqueles mais experientes também que têm algum problema com tecnologia, com essas ferramentas. Então, estou bastante satisfeito, gostaria até de agradecer à diretoria por esse cargo e pela função que me foi ofertada. E o Gabriel? Querido, também vou replicar um pouquinho das falas do César, mas também eu vou dizer que eu tenho essa entrega desses últimos três anos uma profunda gratidão, principalmente pela diretoria, na pessoa do Rafael Meirelles, por ter confiado em mim, esse desafio, mas principalmente pelo próprio Fábio Solito, porque eu me recordo da gente citando esse convênio, me recordo de toda a parceria que eu tive desde longa data, a gente chegou a advogar uma época juntos, ele me ensinou bastante coisa do direito administrativo, que é a área que eu advogo no escritório, e ele que me apresentou o Rafael e essa diretoria, e falou da necessidade, não sei se até o César lembra no começo, que a gente deveria ter de levar a advocacia para próximo do legislativo, numa ideia, uma embrionária ali, da gente fomentar a educação ali dentro do poder legislativo. Então, eu sou muito grato, principalmente a Deus, por essa diretoria, em memória do Fábio Solito, por ter conseguido entregar esse convênio, ter entregado esse projeto, que a gente conseguiu capacitar servidores públicos, população, e principalmente a advocacia. Então, com muito prazer, a gente conseguiu desenvolver palestras ao longo desses últimos anos, desenvolver cursos, lançamentos de material jurídico-informativo, como a gente teve recentemente no lançamento da cartilha da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente fica muito contente de conseguir ter entregado um bom trabalho aí para a advocacia e para a sociedade como um todo. Essa é uma pergunta reflexiva, porque geralmente nós, dependendo do cargo, às vezes, como nunca tivemos, é uma doação. e a doação, ela modifica o ser humano, que você passa as situações, se não são as situações usuais do seu dia a dia. Então, eu gosto muito de perguntar para quem fez um trabalho sério, se dedicou com o caso de vocês, que eu sei, e o impacto que tem, porque isso transforma a tua vida pessoal também e profissional. E parece que você ganha mais um ingrediente dentro desse advogado, você ter estado nos meandros da OAB, como funciona o colega, o que o colega passa para o judiciário, essa distância. E quando você está, não participa, você está, não isolado, mas você desconhece certas coisas na sistemática e aconteceu comigo. Então, é muito importante, a gente, nós somos seres pensantes e que precisamos refletir para melhorar, não somos nós como a sociedade toda. Então, esse intercâmbio que existe dentro da obsessão com a sociedade é muito importante. Quero agradecer, parabenizar pelo brilhante trabalho que vocês desempenharam, tantas conquistas aqui enumeradas, então, isso é motivo de orgulho. Muito obrigado e parabéns, obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Legal, Serginho, obrigado pelo convite. Imagina, obrigado, Serginho, obrigado a toda a equipe, é um prazer estar aqui e um prazer, claro, fazer tudo o que possível para a advocacia. Obrigado, Serginho,